O que o corpo faz, a alma perdoa, didi, 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 isso e muito mais hoje no Sol de H, nós estamos cobrindo um evento, os gigantes do samba, com duas bandas que tocam pagode, mas também tocam samba, vamos lá acompanhar, Sol de H, ó, a galera tá muito animada aqui no show do Sol, pra contrariar a raça negra, a fim de pedir muita coisa, você quer pedir uma música? Eu quero pedir uma mesa, faz tempo que eu tô pedindo uma mesa, e a mesa não chega, brosa. Toca até Zezo, mas traga uma mesa, tô doido pra escorar meu braço e tomar uma água. Mas não tá bom agarrado com a mulher? Tá ótimo, mas eu queria mais uma mesa, não, desculpa, desculpa. Quem mandou você vir pro show, você é uma mulher? Sim, rapaz, fui eu hoje. É, tem que ser, né? A história da barata, toda vez que eu chego em casa, a barata tá vizinha, tá na minha cama. Aconteceu contigo alguma vez? Não, não. E aí, rapaz, rapaz, tá lotado aqui, dá dentro, nem pra se mexer, já levou muito encochado aí. Rapaz, é uma dedada, mas é só... Aliás, o que é que significa Didi Didi E? Até hoje eu não descobri. Nem eu adivinhei, nem eu sei, e aí vamos adivinhar aqui na festa, né? Essas duas bandas tem muita música de amor, de romance, igual de chifre, né? Rapaz, só perde pro Pablo, que é foda, a sofrência hoje é grande. E cadê a mulher, cadê a mancha? Já perdeu a mulher de vida. Perdi, dança aí. Rapaz, aqui, ó, o seguinte, o show tá bombando, a galera sambando, menos eu que eu não sei. O José vai me ajudar a sambar, né, José? Só na sambadinha aqui com Raça Negra. Pode me ensinar, hein? Vamos lá. Quero ir pro cinema, mas você não gosta. Eu já cansei. Rapaz, tá tão lotado, tá tão lotado, que a galera já não tá nem conseguindo sambar direito, né? Você já deu pra sambar hoje? Deu pra sambar. Agora me ensina, que o José me ensinou, mas eu cansei. Vamos, queria pegar mais uma aulinha de samba aí. Tá bom? Tá bom, tá bom. Agora que eu aprendi a sambar com a galera, eu acho que eu já posso chegar na mulherada, né? Tá impressionada com o meu samba, ó. Vamos tentar dar uma cantada na galera, nas meninas. Olha, hoje você tá de, 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 de. Eu coloquei um outdoor em todos os jornais. Me telefona, por favor. O que é que eu faço agora? Já tá na hora de ir embora. Não rola não, né? Que pena, que pena, amor. Você já usou alguma música dos Raça Negra, do Só Pra Contariar, pra se declarar ou pra cantar? Várias, várias. Sabe qual foi que ele me cantou? A do Mineirinho. Ah, claro. E foi nessa que eu embarquei. Por culpa de comer gatinho, rapaz. Mas eu tentei já duas vezes, até agora nada. Eu vou continuar, então. Continue já. Insista, persista, você consegue. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Hein? Ó, foi a última tentativa, ok? Não mais, vamos mudar o foco da pauta. Bom, gente. De que foi a ideia desse casamento de Alexandre Pires e Luiz Carlos? Ah, esse casamento a gente já se amava, né? A gente só namorava e resolvemos casar, né, Carlos? Porque, assim, realmente um encontro maravilhoso dessas duas bandas históricas do samba, do início dos anos 90, até hoje, a gente vê esse carinho do povo, a gente tá feliz. Eu, particularmente, muito feliz porque eu sou fã da banda Raça Negra, fã do Luiz, fã da história da banda Raça Negra. Lá, ainda no início dos anos 90, em Uberlândia, Minas Gerais, a gente já curtia o Raça Negra, já cantávamos muito nos nossos bailes lá na cidade. E hoje, pra mim, é um grande privilégio fazer um show do mesmo palco que esse cara aí, né? É um show diferente, inusitado, e o povo brasileiro tá curtindo demais. Inclusive, acabou de sair o DVD, tá, gente? Tá à disposição também. Pode curtir em casa. E aí, o que você tem pra falar desse casamento? Faz teu tipo, Alexandre? Sempre fez meu tipo, Alexandre. Sempre foi meu parceiro, a gente, desde a carreira do Pessoal pra Cantar, a gente acompanhou de perto um ao outro. Então, é legal pra gravar esse casamento musical que nós fizemos, é muito importante. Você ficou muito tempo no Ceará, teve uma década aqui, você fez bastantes shows aqui, né? Você deixou... Por que você ficava tanto aqui? Deixou filho aqui, alguma coisa? Vixi, deixou um monte. Acho que eu devo ter uns 20. Devo ter uns 25 filhos aqui, eu não registrei. Mas, gente, vocês aguardam que eu vou registrar. É que eu não encontrei o cartório aí, mas... Só pra encerrar. Só pra encerrar, então. Ele ficou aqui porque ele sabe que aqui é um lugar maravilhoso, né? O povo gosta. E o Luiz, a gente brinca, ele já é um cidadão cearense, já. Só pra encerrar, Luciano, é assim, essa tal liberdade, me perdoa depois do prazer... Isso é um músico que fala mais ou menos de chifre, né? Você pular muita corda? Ah, eu já tomei, já chifre e já levei. O que eu me lembro, acho que eu levei uns 3 chifres já, cara. Não, acho que 4. Já pulei corda, cerca, muro, já pulei de tudo. E aí eu tô aqui, ó, tá aqui, ó. Quer dizer que essa cerca aí também pode ser cicatrizes? Cicatrizes, mas já passou, já foi, ainda bem, cicatrizes, não ferida. Tá bom, valeu, então valeu. Obrigado, gente. Me leva junto com você. Eu te levo. Vem cá. Deu certo. O Paidoro tá me dando banho. É isso aí, negado. Você viu com as músicas do Só Pra Contrariar e Raça Negra? Eu tentei cantar a galera. Não arrumei nada que prestasse. Só um cabafé da Orento lá. Mas beleza. Valeu o show. Valeu a festa. É bom demais. Os gigantes do samba, show de bola. E agora eu vou curtir um pouquinho. Tchau, mesa. Só de H.